Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos. Neste vídeo, vamos continuar falando dos 20 comandos mais importantes para quem está começando a aprender Linux. No vídeo passado, falamos dos 10 primeiros comandos, e agora vamos falar dos próximos 10. Bom, no vídeo passado, a gente falou sobre comandos básicos, como o LS, para você verificar o conteúdo de um diretório, comandos CD, para você mudar de diretório, e também comandos para você criar arquivos, como o touch, o nano e o viário. Vamos supor que você queira olhar o conteúdo de um arquivo, mas sem necessariamente abrir esse arquivo para edição, só uma olhada rápida. Existe um comando que é muito útil para isso, extremamente importante, que é o comando cat. Então vamos mostrar o funcionamento do cat. Antes disso, um ls. Eu tenho aqui um arquivo chamado arquivo teste, que é um arquivo de texto. E posso visualizar o conteúdo dele direto no terminal, usando um cat. Cat arquiteste, enter. E aí ele mostra o conteúdo do arquivo para mim, sem que eu tenha necessariamente que abrir esse arquivo para edição. Não preciso entrar dentro de um editor de texto para verificar o que está escrito lá dentro. É bom para você consultar, por exemplo, um arquivo de configuração e pegar um valor qualquer lá dentro. Então o comando cat é o nosso primeiro comando deste segundo vídeo. O próximo comando é o comando sudo. O sudo é muito importante, porque o sudo permite que você execute tarefas administrativas, ou seja, tarefas como usuário administrador do sistema, sem, no entanto, ser administrador do sistema e sem precisar logar como administrador do sistema. Legal? Então, o sudo é muito importante. Um exemplo clássico é isso aqui. Vamos supor que eu queira verificar o IP da minha máquina. Existe um comando ifconfig que mostra o IP da minha máquina. Se eu tentar executar esse comando estando logado como usuário normal, usuário do dia a dia, ele me retorna essa mensagem. ifconfig comando não encontrado. Na verdade, o comando existe. O que não existe é a minha permissão para executar esse comando diretamente. Então eu posso usar o sudo seguido do comando que eu quero executar, enter, e aí ele vai executar o comando com privilégio administrativo e vai trazer a informação que eu preciso. Legal? Aqui, uma coisa importante de notar é que provavelmente ele vai pedir a sua senha. Agora há pouco eu estava trabalhando no sistema, já digitei a minha senha, então ele não pediu de novo. Mas quando você emitiu sudo e alguma coisa na frente, ele vai pedir a sua senha. Então o sudo eu recomendo que você aprenda a usar fortemente. Aliás, se você não souber como usar o sudo, você provavelmente vai ter que usar o sistema sempre logado como usuário root, para poder realizar as tarefas administrativas, o que não é de forma alguma recomendável. Legal? Muito bom. Próximo comando. Já que a gente falou em sudo, apt-get. Esse é um comando extremamente importante, porque ele permite fazer o gerenciamento de pacotes no Linux Debian e nos seus derivados, como o Linux Ubuntu, o Linux Mint e outros mais. Algumas distribuições Linux não têm utilitário apt-get, utilizam outros utilitários, como por exemplo o Fedora, que utiliza o DNF. É similar ao apt-get. Então eu recomendo que você aprenda o utilitário de gerenciamento de pacotes específico da sua distribuição. Como eu estou trabalhando com o Debian, o utilitário é o apt-get. Com o apt-get a gente pode, por exemplo, rodar uma opção chamada update, para fazer a atualização das listas de pacotes dos repositórios. Ou seja, para o meu Linux saber quais pacotes estão disponíveis para a instalação. Aqui, claro, esse cara precisa do sudo na frente, porque já é um comando administrativo. E aí ele faz o processo para a gente. Ele vai lá na internet, nos espelhos de repositórios configurados no sistema, e baixa os pacotes necessários. Legal? Então o apt-get é importante. Ele tem muitas opções. Ele permite instalar um pacote, por exemplo. Ele permite remover um pacote. Pacotes são os programas do Linux. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com apt-get install e um pacote como o tree. Aí ele vai na internet, baixa o pacote e faz a instalação para a gente. Muito simples de utilizar e extremamente importante o apt-get. E aí depois a gente pode rodar o tree. Legal? Não estava instalado antes, não dava para rodar. Muito bom. O próximo comandinho que a gente vai trabalhar é o mkdir. Então o mkdir é um comando que a gente utiliza para criar diretórios. Se você quer organizar os arquivos dentro do seu sistema, é muito provável que você tenha que criar pastas, os diretórios, para poder colocar os arquivos. O mkdir é o cara que faz isso. Então veja que interessante. ls. Está aí a listagem de diretórios que eu tenho atualmente. Vou criar um diretório novo. Eu vou chamar esse diretório de planilhas, por exemplo. Então mkdir planilhas. Enter. E agora eu tenho aqui o meu diretório planilhas. E posso gravar arquivos dentro dele se eu quiser. Então dá para perceber que é um comando muito importante. Para você remover isso aqui, se quiser, você pode usar o rmdir, que é uma contrapartida do mkdir, ou o próprio comando rm que a gente viu no vídeo passado, que com a opção "-r", permite excluir também diretórios. Beleza? Então mkdir, criar diretórios no sistema. Ele tem algumas opções, como por exemplo a opção "-p", que permite criar toda uma árvore de diretórios recursivamente. E outras opções mais ou um pouco menos utilizadas. Beleza? Outro comando importante. Vamos supor que eu vou rodar o... Vou até diminuir um pouquinho o tamanho da janela aqui para ficar mais claro do que se trata. Vamos supor que eu preciso olhar o conteúdo de um arquivo como o barra etc barra pswd. Esse cara aqui, ó. Esse é um arquivo que contém informações sobre as contas dos usuários do sistema. Então vamos supor que eu precise consultar esse arquivo. Aí eu vou utilizar o cat, por exemplo, para olhar no terminal o conteúdo do arquivo. Enter. Ele mostra para mim o que tem lá dentro. Porém, eu não consigo nessa tela visualizar todo o conteúdo dele. Tem mais coisa ali para cima. E se eu não estiver utilizando um terminal, um emulador de terminal numa interface gráfica como essa, eu não consigo rolar a tela. Então você não consegue ver simplesmente o que está no começo do arquivo. Nesse caso, existe um comando extremamente importante que é o less. O less permite que você faça a paginação de arquivos muito longos. Ou seja, o arquivo longo fica quebrado em páginas e você consegue rolar para frente e para trás para visualizar o seu conteúdo. Então se eu utilizar o less para abrir o etc pswd, eu consigo ver o comecinho dele. A primeira linha é a conta do root e consigo com as setas de direção rolar para frente ou para trás à vontade. Então dá para perceber que é um comando muito importante por conta disso, porque permite que você efetivamente consiga ler todo o conteúdo de um arquivo de texto no terminal. Comando less. Beleza? Próximo comando. Comando ps. Comando ps é um comando que é utilizado para listar os processos em execução na máquina. Então se eu preciso saber que processos que estão sendo executados, que programas estão sendo executados, o comando ps é meu amigo. Ele tem várias opções, como a maioria dos comandos. E uma das opções mais comuns, na verdade, é a combinação das opções AU e X. Aqui eu vou mostrar os processos do usuário atual e do usuário root também. Aliás, de todos os usuários. Então aqui alguns processos do meu usuário e do root misturados. Aqui do lado direito, na coluna do lado direito, a gente tem qual é o comando, ou seja, o nome do processo que está rodando. E aqui, na segunda coluna, temos o PID, que é o número de identificação do processo. Esse número é muito importante. Ele pode ser utilizado para que a gente faça interação com os processos via comandos, se for o caso. Como eu já vou mostrar já já, na verdade. Então, comando ps. Mas veja que o comando ps, dependendo da opção que você usar, ele traz um monte de processos. Olha só quantos eu tenho aqui. E às vezes eu quero, na verdade, olhar especificamente os processos associados a algum programa em particular. Então vai existir um outro comando muito importante para isso, para me ajudar nessa tarefa, que é o comando grep. O comando grep é um comando que é utilizado para fazer filtro, para filtrar o conteúdo do texto que vai aparecer na tela, da saída de um comando, até mesmo do conteúdo de um arquivo de texto. Dá para usar de duas formas o grep. Na verdade, mais do que duas. Então, por exemplo, eu poderia usar o grep assim. grep, especificar meu nome entre aspas, ou sem as aspas também deve funcionar, e especificar aquele arquivo que a gente viu anteriormente, o barretc barra pswd. Especificando esse arquivo e passando a palavra fábio pelo filtro do grep, o que eu vou obter é isto. Em vez de trazer o arquivo inteiro para mim, ele traz só as linhas, ou no caso, a linha específicas que contém a palavra de filtro. Então olha que comando interessante. Se eu tivesse 10 mil linhas no arquivo, eu conseguiria trazer só a linha específica que tenha a ver com o que eu preciso fazer na máquina. Certo? E também dá para usar o grep combinado com o ps. Por exemplo, ps, aux, pipe, esse carácter que é uma barrinha na vertical, deve estar do lado da tecla Z no teu teclado. E aí o filtro, grep. Vamos supor que eu queira saber apenas sobre os processos relativos ao bash, que é o próprio terminal que está aqui. Escrevo bash. Enter. E aí ele executa o psAUX, mas traz somente as linhas que tem a palavra bash. E aí eu consigo saber, por exemplo, os números de identificação dos processos. 1390 é a identificação desse processo, dessa janelinha de terminal que está rodando. Legal? O 2312 é o número do processo do próprio grep que eu executei. Tranquilo? Vamos supor agora que um dos processos rodando na máquina travou, parou de responder. Isso acontece às vezes no sistema. Algum programa mal configurado, mal planejado, ele apresenta um problema qualquer e congela, para de funcionar. Como é que eu faço para eliminar esse programa? Existe um comando extremamente importante que vai te permitir fazer isso, que é o comando kill. Comando kill. O comando kill tem várias opções. Na verdade, ele também permite parar a execução de um programa, retomar a execução do programa, terminar um programa de forma graciosa, ou simplesmente matar um processo. Travou de vez, não está respondendo mais, preciso matar de qualquer forma. Comando kill. Por exemplo, deixa eu rodar aqui de novo o PSAUX. Essa janelinha de terminal aqui é o processo 1390. Então, eu vou clicar aqui em arquivo, vou abrir um outro terminal, agora eu estou com dois terminais. Certo? Eu vou rodar de novo o PSAUX e aparecer o segundo terminal, processo 2315. Vamos supor que isso aqui travou. Essa janelinha travou, não está mais respondendo. Preciso matar esse processo. Sudo kill menos 9 é a opção que a gente usa para matar um processo. Número do processo 2315. Enter. Só colocar a minha senha. Agora ele pediu, né? E matou o processo. Você vê que a janelinha desapareceu. Legal? Então, esse é um comando realmente muito útil para quem está administrando o sistema. Legal? Bom, vamos lá. Mais dois comandinhos para a gente encerrar. Muitas vezes você baixa pacotes da internet para fazer a instalação manual no seu sistema. E esses pacotes, eles vêm, como o nome diz, empacotados. E como é que eu desempacoto um pacote desse tipo que a gente baixou na internet ou pegou de outra fonte qualquer? Um dos comandos mais usados é o tar. Para desempacotar um pacote com tar é muito simples. Eu devo ter um aqui na pasta de downloads da ULS. Tenho aqui, tenho o Thunderbird. Eu baixei o cliente de e-mail Thunderbird. Ele vem empacotado como tar e zipado como BZ2. Então, empacotar é uma coisa. Pega um monte de arquivos e coloca um dentro de um arquivo só e empacotar. E compactar é uma coisa diferente. Deixar esse arquivo menor. Então, ele está empacotado com o tar e ele está comprimido com o BZ2, que é o BZip. Poderia estar comprimido com outro tipo de programa qualquer. Mas o pacote é o tar. Então, eu quero desempacotar esse cara. Como é que eu faço? É só usar o tar. Tar. Aí, as opções que a gente vai usar XVJF. XVF, geralmente, você sempre usa. E o J, na verdade, essa letrinha aqui vai depender do tipo de compressão que foi aplicada. Para os pacotes BZip é o J. Se fosse um GZip, seria a letra Z. Aí, consultando a documentação do tar, você vai descobrir rapidamente. É só colocar o nome do pacote. Enter. E ele faz a descompactação do pacote. Cria um diretório na pasta atual. Cria um diretório que não tinha antes que é o Thunderbird e dentro dele a gente tem todos os arquivos agora desempacotados. Legal? Então, o tar é muito importante por conta disso. E, finalmente, nosso último comando. Vamos supor que eu precise desligar o computador, desligar o servidor. E só tem o terminal para poder fazer isso. Então, o comando, geralmente, é o shutdown que permite desligar ou também reiniciar o seu sistema. Dependendo da opção que você utilizar. Se eu quiser desligar o sistema, esse também precisa do sudo, porque é um comando administrativo. Shutdown-h. O h é de route. Parar em inglês. E a opção now na frente, que significa agora. Aí ele desliga o computador nesse exato instante. Também dá para programar esse comando para desligar o computador, por exemplo, daqui a 20 minutos ou num horário específico, mais tarde, hoje, madrugada, amanhã, assim por diante. Legal? E se eu quiser simplesmente reiniciar o computador, é o shutdown-r, o r de reboot. Tranquilo? É só dar o enter e ele vai realizar a tarefa necessária. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Apresentei mais 10 comandinhos importantíssimos para quem está iniciando no mundo Linux, para você poder começar a trabalhar com o terminal. Obviamente, não são só esses 20 comandos desses dois vídeos que são importantes. Muitos comandos existem além desses, muito importantes também. E eu optei por escolher esse, porque eu acho que, a princípio, você precisa deles para poder trabalhar com o Linux. Coisas básicas, como criar diretório, criar arquivo, editar o conteúdo de um arquivo de texto, como, por exemplo, arquivos de configuração do sistema, que são arquivos de texto, desligar o computador, matar processos travados e assim por diante. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Lembre-se que, para cada um desses comandos e muitos outros, a gente tem vídeos separados explicando o funcionamento a fundo aqui no canal da Boson Treinamentos. Então, assista-os para aprender mais a fundo cada um deles. e, se você gostou desse vídeo, deixa um like para a gente aqui embaixo. E também não esqueça de acessar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br e a nossa página do Facebook Boson Treinamentos em Tecnologia. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.